Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje estou eu aqui no meio da Caatinga, tá? Nesse ambiente bem tranquilo, onde não se ouve nada, tá certo? Assim, um espaço, né? Muito, muito bom pra se caminhar um pouco, né? Ver um pouco as flores, os cactos, né? As plantas. Nós estamos num período chuvoso, né? Tem dois dias que está fazendo sol, então está tudo bem molhado, tudo bem verde, tá gente? Então hoje eu quero mostrar pra vocês, né? Esse outro lado da Caatinga, né? Que não é feita só de seca, de desolação, né? Também tem suas belezas, né? Na época do chuvoso, até mesmo na seca. Muitas plantas, né? Florescem também. E hoje eu também vou estar mostrando pra vocês outras plantas também florescendo nesse periodozinho mais chuvoso, tá gente? Eu estou aqui, ó, na sombra dessa árvore. Muito bonita, enorme, deve ser centenária. Essa árvore é uma quixabeira. Eu moro em frente e quase que embaixo também é uma quixabeira, tá? A árvore que fica no fundo da minha casa é uma quixabeira também. Olha, ela está florescendo, essa quixabeira. Acho que não tem flores abertas ainda, mas tem vários botõezinhos. Deixa eu ver se eu pego aqui de um lugar mais fácil. Tá, gente? É que os galhos estão altos, né? Os galhos com folha. Aqui, ó, tem galho baixo, mas a maioria ou está seco, ou os animais comeram as folhas, né? E assim vai indo. Olha, isso aqui está rebrotando, isso aqui. Ó, está com as florzinhas. Ah, acho que agora vai dar para mostrar para vocês. Olha, tem flor aberta aqui. Vou mostrar bem. Vou mostrar bem de pertinho, ó. É uma flor pequena, né? Mas bem bonitinha, gente, olha. Essa aqui é a flor da quixabeira, tá? Aqui temos a planta, né? A flor que vai ser polinizada. Vai originar os frutinhos, né? Que são... Parecem o fruto... Todas vezes eu esqueço o nome da jabuticaba. Parece muito com jabuticaba. Bem roxinho. Que a quixabeira dá, né? Aqui é o pião. A gente chama aqui de pião, né? Pião bravo. Olha, está bem verde. Bem bonito. Ele dá uns cachinhos de flores também muito bonitos. Vou ver se eu encontro. Um para vocês. Tá, gente, ó. E aqui tem essa, né? Tudo pertinho, ó. Tudo aqui na sombra da árvore, né? Todo mundo convivendo em harmonia. Ali tem uma flor. Bem bonita. Também. Aqui é o outro pião. Essa aqui está começando a dar flor. Olha os botõezinhos. Pião. São flores rosas. Bem bonitas. Aí ali tem uma. Umas flores bem bonitinhas. Que é a flor do Cansansão. Olha. São flores brancas. Florzinhas brancas. Bem bonitinhas. Mas tirando que a planta é perigosa, né, gente, ó. Essas folhinhas bem sedosas e verdes. Ela. Quando você toca. Na pele. Ela coça, sabe? Dá uma reação alérgica com mortiga. Não é muito legal, não. Mas a florzinha. É muito bonitinha, né, gente? Então. Né. Eu vou caminhar mais um pouco. Pra mostrar pra vocês. Mais outras coisas interessantes. Aqui nessa minha caminhada. Aqui é um chique-chique, né? Bem grande. Não é dos maiores, né? Que aqui tem. Tem. Torceiras enormes de chique-chique. Mas. É uma planta bem bonita. Então, gente, ó. Eu encontrei. Uma flor. E um frutinho. Do peão. Né. Olha só. Essa flor aqui, né? Uma flor alaranjada. Essa aqui não tem problema de tocar na folha. Olha. Aqui é o frutinho dele, né? Que são cápsulas de semente. Que estouram. E as sementes se espalham, né? E vão sendo carregadas pela chuva e pelo vento. Olha, gente. Que linda. Aqui tem uma que tá ainda mais bonita. Olha. Tá ainda mais bonita essa. Olha. É de um tom alaranjado. Muito linda, né? E dá assim, ó. Em caixinhos. Olha. Ali também tem outro. Mais recente. Tem mais outro. Aqui é uma letra bem verde. E assim a natureza vai dando o seu jeito, né? Vai se... Vai seguindo em frente. Então, gente. Encontrei mais algumas flores. Olha. É desse cacto aqui bem grande. Não me lembro o nome dele. Popular aqui. Aqui, né? Olha. Ele é no estilo quipá, né? Aquele estilo palminha. Que vai crescendo uma parte, aí nasce outra e assim vai, né? Não é coluna. Colunar, né? Conhecido. Olha. Tá cheio de florzinhas. É bem espinhoso. As flores são alaranjadas também, ó. Esse aqui tá um belíssimo cacho de flores. Olha. Essa tá bem aberta. Olha só que bonitinha, gente. Olha. Bem abertinha. Esse daqui é aqueles espinhosões, ó. Enormes. Parece muito com a flor de um cacto que eu ganhei. Da Migs. Érica. Né? Muito parecido. E linda também, né? Igualmente linda. Olha. Muitas flores. Né, gente? Olha. Lindo. Né? Vocês podem ver que eu não caminhei tanto, ó. Ai, que chave ainda tá ali. Eu não caminhei tanto pra encontrar todas essas belezuras pra vocês, tá? Pode ver que a natureza, né? Um espaço como esse você encontra muita coisa até próximo. Uma das outras. Olha, tem um, um, várias dessas, desse outro aqui também. Tem umas florzinhas bem interessantes. Olha essa daqui também. Pode ver, ó. Você olhou pra um lugar e já encontrou outra flor. Olha. Essa aqui é muito semelhante a, o peão, né? A folha é um pouco diferente. A flor dele é amarela. Olha. Essa florzinha amarelinha bem linduxa, né? É uma planta de porte um pouco menor, né? Bem menor. E ela tá embaixo de um peão grande, olha. Enorme. O que eu mostrei pra vocês ali, ó. Bem galhudo. Pode ver, ó. Que elas se convivem, né? Entre si, muito que bem. E assim, vai indo, né, gente? Então, vou aí procurar mais coisas pra mostrar pra vocês, tá? Se tiverem gostando, deixa aí o like, tá? Que isso me ajuda bastante. E, bora lá continuar a nossa caminhada. Gente, olha. Parei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Um enorme pé daquele... Que eu mostrei pra vocês, né? Que tem as florzinhas brancas, o Cansansão, ó. É muito grande a planta que eu comprei aqui. Aqui também tá cheio, ó. De mudas e plantas menores de Cansansão. Tá um mini jardim só de Cansansão aqui. Olha, vou mostrar aqui mais um pouco das flores. Pra você, olha. As flores brancas. Isso aqui não dá pra tocar. Porque a folha inteira tem essa questão da ortiga, né? De coçar. Então, temos que ficar só mesmo no olhar, né? As flores são muito bonitas, gente. Não fosse uma planta tão perigosa, né? Mas tudo tem o seu porquê, né? Essa planta aqui... Deve ter o porquê dela, né? De ser assim... Tão... Perigosa, né? Voltei aqui de novo, tá, gente? Olha. Com mais essa planta muito bonita, né? Olha. Ela é tipo de cipó, né? Ela é um tipo de cipó. Que tá aqui nessa... Nessa catingueira, ó. Tá bem verde. Bem sedosa, né? Olha. Um botãozinho da flor roxa. Né? Bem roxa a flor. Não sei por que ela tá assim, né? Talvez seja o sol, né? Que tá... Hoje pegou um pouco mais forte. E as flores estão assim feinhas. Ou também, talvez, a flor só dure um dia, né? E como já são quase três horas da tarde, ela tá... Tá dando adeus, né? Pra amanhã... Abrir mais uma flor, né? Igual esse botãozinho que tem aqui. Olha. Uma folha muito bonita em formato de coração, né? Olha. A folha dela é bem bonita. Não é daquelas plantas... Tipo de ortiga, né? Isso aqui é... É tranquilo. Trocar nas folhas. Tá, gente? É uma planta bem bonita, né? Ela... Fica assim, né? Amontoada em alguma árvore, né? Não sei se é uma planta daqueles tipo... Que suga, né? Que suga, né? A... Da planta que ela tá... É... Em cima, né? Não sei se ela tem esse tipo de relação. Mas... Não deixa de ser uma planta com flores bonitas, né? Então, gente... Vou encerrando esse vídeo por aqui. Mostrando pra vocês... Esse grande... Cacto... Mandacaru, tá? Um dos símbolos... Do sertão, do semiárido, do nordeste, né? Símbolo de persistência. Então, gente... Vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixem o like, tá? No vídeo. Isso me ajuda bastante. Também se inscrevam no canal, tá? Olha, ali tem uma flor... Do Mandacaru. Ele tá começando também a florescer, né? Suas flores brancas lindas. Então, gente... É... Também não se esqueça de dar uma passadinha lá no canal da... Da minha Migs, tá? Érica Santos, do canal Morena, Flor e Cactus, tá? E também o esposo de Érica, tá? O Mazinho. Que também está com o canal aí, né? Mazinho, Plantas e Companhia, né? O Mazinho, Plantas e Cia. Tá certo, gente? O link pro canal deles, tá? Dos dois, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Mais uma vez, muito obrigado, tá? Por terem assistido até aqui. Por terem me acompanhado nesse pequeno... Pequena caminhada, né? Nesse pequeno passeio... Aqui na Caatinga, tá? Ali temos... Um buzeiro, né? Com suas folhas verdejantes. Então, gente... Mais uma vez, muito obrigado, tá? Muitos beijos... E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!